Federal do Piauí, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Mato Grosso, da Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, da Universidade de São Júlio Estadeu, da Federal do Rio Grande do Norte, Federal de Pernambuco, inclusive contamos aqui com representantes dessas universidades. Eu posso registrar aqui a professora Renata Oliveira, da Federal do Rio Grande do Norte, professor Carlos Eduardo, a professora Larissa Burma, a professora Maísa Lopes, da Federal do Mato Grosso, e hoje com essa presença, essa pessoa muito querida entre nós, professor Valério Masuoli, sempre muito gentil, sempre que a gente convida, ele arruma um tempo na agenda dele, super lotada, já fiz bancas com o professor Valério, lá nos Direitos Humanos, ele já falou lá na minha disciplina, do Mestado de Direitos Humanos, e agora a alegria de vê-lo aqui no nosso grupo de Direito Civil, para falar sobre o tema da sucessão na União Estável. Como é que fica essa questão da sucessão e a liberdade de disposição, depois das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria, e o professor Valério ainda fez a gentileza de escrever um texto, especificamente, levando em consideração essa reunião, que foi publicado no último domingo, no Conjur, que vocês podem acessar, em uma versão ampliada, que vai ser publicada na revista Direito Civil Contemporânea. Então, professor Valério, a palavra é sua, seja muito bem-vindo, quero agradecer mais uma vez pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Boa tarde a todos e a todas, eu não sei se os colegas me ouvem, se derem um joia sim, tudo bem? Boa tarde, é um prazer, uma honra e uma alegria estar aqui com todos e todas. Eu queria começar cumprimentando os anfitriões desse evento, que me convidaram. Em princípio, eu fico muito honrado de ter sido convidado para esse evento, foi uma grande alegria, porque eu sou peixe fora da água, na verdade, entre vocês aqui, que são civilistas, de escola. Então, eu penso aqui em dar uma mínima contribuição, mas eu acho que a honra da amizade de eu ter sido chamado é mais pela amizade, não pela competência. Eu acho que é isso. O professor Carlos Eduardo e o professor Wenceslau me convidaram porque eles são meus amigos, talvez não é nem tanto pela competência, mas eu vou tentar me esforçar ao máximo para não decepcioná-los em matéria de Direito Civil. Eu queria, então, agradecer aos dois, ao professor Wenceslau, o grande amigo, ao professor Carlos Eduardo, o grande amigo. Vejo aqui também a colega da UFMT, a professora Larissa Burma, que também cumprimento. Cumprimento a advogada de Direito de Família e Sucessões de Cuiabá, a doutora Daniela Echeverria, que nos dá o prazer da sua presença. E eu vejo aqui também alunos e ex-alunos de mestrado, eu vejo aqui o doutor Aguinaldo Locatelli, juiz do trabalho, vejo o Vitor, Ian, vejo, perdão se eu não localizar a todos, eu vejo o Luiz Ruiz aqui, que é aluno da graduação, eu vejo que vocês estão com um grupo muito importante, muito interessante. Então, sem delongas, eu vou, então, começar a tratar desse tema para vocês, dando a minha opinião, a minha visão, que, já começo dizendo, pretendo dar uma visão estritamente jurídica do tema, porque vejo, na doutrina do direito civil, paixões. Vejo paixões no tema, que desvirtuam a visão jurídica, e que, já começo falando, causam pânico nos companheiros, especialmente nos casais, nas relações homoafetivas. Pânico. A ponto, daqui a pouco, nós não termos mais relação homoafetiva. Porque você tem pânico de morrer e deixar tudo para quem você não quer deixar. E você não ter liberdade de testar. porque o Supremo Tribunal Federal diz uma coisa e o civilista amplia isso para outra coisa, ao meu ver, de maneira inconstitucional, porque a Constituição coloca parâmetros. E eu acho que, ainda no Brasil, nós somos livres para nos relacionar com quem queremos e para deixar o nosso patrimônio a quem queremos. Eu começo dando um exemplo de uma união homoafetiva real, de um caso prático, que passou pelas minhas mãos na advocacia. uma união homoafetiva de um companheiro, lá pelos seus cinquenta e poucos anos de idade, sem filhos e sem pais vivos. Com cinquenta anos, muitos com pais vivos, mas o dele, no caso, já tinha falecido. E encontrou um companheiro que estava vivendo com ele há um ano e meio. Um ano e meio. E ele tem o patrimônio de alguns milhões. De vários milhões. Não por conta do companheiro, mas por conta da Covid. Ele viu que a Covid matou muita gente, amigos dele, com menos idade, inclusive menos que a nossa, vamos dizer a verdade, de uma hora para outra. E você não teve como se programar patrimonialmente. Você não teve como fazer uma preparação do seu patrimônio, um planejamento patrimonial. E ele nos procurou e disse, se eu morrer, o que acontece comigo? Eu falei, segundo estão interpretando, o seu patrimônio, os seus milhões vão todos para o seu companheiro de um ano e meio. Ele falou, não, não é possível, nem sei se vai durar essa relação. Não, não, como assim? Todo! Mas eu não posso testar? Pode testar, mas segundo estão dizendo, eu vou tentar desconstruir tudo isso, viu, pessoal? Segundo estão dizendo, ele ainda tem metade da legítima, porque estão equiparando ele herdeiro necessário. Herdeiro necessário, tem ele que é lei, mas o Código Civil parece que não diz isso, não diz mesmo. Então, quer dizer, o sujeito queria criar uma fundação cultural para as crianças carentes, e se ele morre de uma hora para outra com Covid, sem se preparar patrimonialmente, olha o pânico que alguns civilistas têm gerado nas pessoas. Ele vai deixar tudo o que ele conquistou em 42 anos de trabalho, que ele começou a trabalhar com 10 anos de idade, em 40 anos de trabalho, para uma pessoa que ele nem conhece. E que ele não quer. E que ele fez um pacto de convivência, estabelecendo o regime de separação total de bens. Eu faço em vida um pacto de convivência, e na morte esse pacto não é respeitado. Eu manifesto a minha vontade, e depois da morte, a jurisprudência fala, a sua vontade não é respeitada, depois que você morre a sua vontade não vale nada. Isso gera o pânico. Está gerando pânico no Brasil, e aqui eu vou tentar mostrar para vocês, se eu vou conseguir não sei, mas eu vou tentar mostrar que está tudo errado, e que a legislação brasileira não permite esse tipo de lação, esse tipo de raciocínio. Então, atendendo ao convívio do Dr. Wenceslau, e do professor Carlos Eduardo, quando eles me chamaram, eu sentei no computador no dia, e comecei a esboçar. Quando eu vi, já tinha umas oito páginas, falei, olha, já está ficando grande. E agora o meu texto já está com umas vinte e poucos, que eu mandei para a revista, vamos ver, a revista de Direito Civil Contemporânea, mas eu publiquei um extrato disso no Conjur, que é o objeto que vocês devem ter lido. Muito bem, essa discussão não é nova, isso não tem nada que ver com equiparar conjo e companheiros para efeitos, para efeitos, apenas do regime sucessório, não obrigatório, nada que ver, não é discriminação com o companheiro, não, é direito de liberdade da pessoa, de deixar o dinheiro dela para quem ela quer. É disso que se trata. Então, primeiro eu vou analisar a decisão do Supremo, e vou ver qual o limite dessa decisão do Supremo, e analisar um trecho do voto corretíssimo, como quase sempre, do ministro Edson Fachin. O Supremo, queridos, ele veio decidir o tema correlato a isso, da sucessão do companheiro, no dia 10 de maio de 2017, relativamente recente, tem três anos e pouco, quatro anos, tem quatro anos, em dois recursos extraordinários sobre a relatoria do ministro Barroso, o famoso recurso 646721 do Rio Grande do Sul, e o recurso 878694 de Minas Gerais. Em ambos esses recursos, esses recursos, portanto, recurso extraordinário é controle de condicionalidade difuso, não é concentrado, não é adinha de com, porém, isso caiu num tema de repercussão geral, então é como se fosse. O tema de repercussão geral, agora, ele é obrigatório para todo o poder judiciário. Então, analisando o tema em sede de repercussão geral que foi reconhecida pela corte, ela lançou a seguinte tese, veja bem a tese, no sistema constitucional vigente, para este ponto, é inconstitucional a diferenciação entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado a ambos o regime estabelecido pelo artigo 1829 do Código Civil. O que diz o artigo 1829 do Código Civil? Artigo 1829 do Código Civil é aquele famoso dispositivo que elenca a sucessão legítima, não a herança necessária, a sucessão legítima, que se defere na seguinte ordem, ascendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, aí acrescenta o companheiro, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, aí acrescenta o companheiro, pela decisão do Supremo, ao cônjuge sobrevivente, aí acrescenta o companheiro, e depois colaterais, tio, prima e sete. Então, para esse efeito, está correto, o Supremo igualou o cônjuge ao companheiro, para esse efeito. Ele não igualou a união estável ao casamento, pelo amor de Deus, eu tenho direito de fazer uma união estável com meu parceiro ou parceira sem querer casar, não me forcem a casar, não me forcem a ter que me divorciar e assinar divorciado, eu quero continuar assinando solteiro, não me forcem a pedir outorgo que sória, que tem no casamento e não tem no companheirismo, não me forcem a criar formalidades que eu não quero e que a Constituição não estabeleceu, a Constituição diz que é garantida a união estável e a Constituição facilitará essa conversão em casamento, os institutos são diferentes, não venha igualar um instituto se não acabou a relação humana no Brasil, as pessoas daqui a pouco não se relacionam porque está criando pânico, casamento é casamento, se a pessoa quiser casar ela casa, mas eu não quero casar, eu não quis casar, eu quero uma relação mais flow, eu quero uma relação com menos formalidades, eu quero uma relação de facto, posso até fazer um pacto de convivência, mas eu quero uma relação de facto, eu não quero ter outorgo que sória, eu não quero depender para vender meus bens de chancela do meu, de marido ou de mulher, eu quero uma relação de união estável, será que eu ainda tenho esse direito? Tenho, o Supremo não igualou os institutos, ele disse, equipara para o efeito da sucessão, muito bem, primeira coisa, eu concordo com a doutrina que diz que nem o conge tem que estar aqui, lá no herdeiro necessário, porque a herança necessária, lá, do outro dispositivo do Código Civil, que é o 1800 e 1845, por herança necessária, a rigor, meus queridos, a rigor, herança necessária para quem você tem um vínculo, esse vínculo é filho, qualquer que seja a modalidade filho, ou pais, ou ascendentes, ou descendentes. Primeiro que já tem até um projeto de lei que foi encabeçado pelo IBDFAM, pela instituição importante, já tentando tirar o conge da herança necessária, porque, a rigor, não deveria nem estar aí, o conge, daqui a pouco vai vir civilista dizendo que tirou o conge e ele vai entrar implicitamente de novo, igual estão colocando o companheiro junto com o conge para o efeito de herança necessária. Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Eu estou meio adepto a essa linha de que o conge também não tem que ser herdeiro necessário, herdeiro necessário tem que ser descendente e tem que ser ascendente. Conge você escolhe na sua vida, ascendente não, é o seu filho natural por adoção, veio, está com você, os seus familiares. Tudo bem, o Supremo igualou. Agora, a questão, essa igualização que o Supremo Tribunal Federal fez, ela vale para todos os casos? Ela é amplíssima? Ela também, ao alocar o cônjuge, o companheiro, lá, na concorrência sucessória e no cálculo do quinhão hereditário facultativo, também ampliou para colocar o cônjuge na qualidade de herdeiro necessário? Bom, naquele julgamento ficou a dúvida, ficou a dúvida, porque o Supremo não se referiu a outro dispositivo do Código Civil. Aí, então, nesses dois recursos extraordinários, a ADFAS e o IBDEFAM ingressaram, então, com um embargo declaração, tá? Com embargo declaratório, para que o Supremo, então, se manifestasse sobre a extensão da sua decisão. e nesse embargo declaratório, o senhor Roberto Barroso veio e disse assim, eu vou ler entre aspas para vocês na decisão de 26 de outubro de 2018, disse assim, ele falou, não há obscuridade, omissão a ser sanada no Acórdão, porque o Acórdão não se manifestou em relação ao 1845, que é o herdeiro necessário, pois esse dispositivo não foi objeto da repercussão geral reconhecida pelo plenário. O dispositivo que coloca herança necessária, que é descendente, ascendente, conge, sem falar no companheiro, não foi objeto da repercussão geral e, portanto, não houve discussão a respeito da integração do companheiro aos herdeiros necessários. Aí vem um monte de doutrina do direito civil e fala, ah, puxou por arrastamento, puxou por extensão, puxou por ilação. Gente, o Supremo disse, não houve discussão a respeito do companheiro no rol de herdeiros necessários. O Supremo disse, o artigo 1845 está em colume, daqui a pouco o princípio da legalidade acabou na Constituição, porque se coloca tudo onde a Constituição fala X, você coloca YZ. Então, o Supremo veio e disse com total clareza, o que eu fiz Supremo foi tão somente única e tão somente nada mais colocar o companheiro junto ao conge para fins únicos e exclusivos de concorrência sucessória e de cálculo dos quinhões hereditários facultativos não necessários. A decisão não atingiu, portanto, e não anula, a meu ver, a dicção do artigo 1845 do Corte Civil, que dispõe que são os herdeiros necessários apenas três categorias e, portanto, desde o maximiliano, nós sabemos que norma de interpretação restritiva se interpreta restritivamente. Isso é números clausos. Não dá para a gente colocar companheiro dentro do rol do herdeiro necessário, porque é números clausos. E o Supremo, com total clareza, reconheceu isso, que o companheiro não consta, não está no rol taxativo dos herdeiros necessários. Uma das primeiras vozes a interpretar o tema foi a estimada professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que ela atuou para a Defaz Associação Direito das Famílias no STF. Ela que fez as peças, ela que redigiu, ela que fez o embarque declaratório, ela que protocolizou no Supremo, ela que despachou com o ministro, ela fez tudo. E ela tem uma lição lá de 2018, inclusive um vídeo dela que eu gosto muito, que ela diz assim, olha, é forçar a barra colocar o companheiro no rol do herdeiro necessário. Ela fala, não há que se ter incerteza sobre o companheiro ser ou não ser herdeiro necessário. Não é herdeiro necessário e isso está claro na decisão do STF. Fiquem tranquilos, companheiros, não tenham pânico de terminar o seu relacionamento porque acham que vai morrer e é uma pessoa indesejável, talvez, para você a relação amorosa não pode se transformar em uma questão patrimonial. Como diz o meu amigo Cristiano na sua obra, o Nelson na sua obra, fala assim, espero a felicidade e um amor tranquilo. Eles colocam uma musiquinha lá para dizer, olha, não dá. E lá, no recurso extraordinário, um ministro que além do ministro Toffoli, que fez uma diferenciação também importante, mas o ministro Edson Fachin foi preciso na sua colocação. Quem lê o voto tanto no RE 464721 quanto no RE 878694, primeiro Rio Grande do Sul, segundo Estado de Minas Gerais, vai ver lá a folha 57 do voto, no primeiro e 47 do segundo, a seguinte passagem, pequena, porém precisa, perfeita, irretocável do ministro Fachin dizendo. Ele está dizendo, olha, a decisão que nós vamos dar aqui, equiparando o companheiro Alconjo, prefeito de ordem de sucessão pereditária, não afeta outras coisas, fiquem tranquilos, ninguém está fazendo um casamento forçado, porque daqui a pouco ninguém já não está casando, não vai casar mesmo. E ele disse o seguinte, entre aspas, essas folhas 57 do voto. Na sucessão, diz o ministro Fachin, a liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada com o não reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário, podendo-se afastar os efeitos sucessórios por testamento. Então, nesse caso do cliente que não tem pais e filhos e só tem um companheiro, ele pode testar tudo, claro que ele pode testar tudo, porque o companheiro não é necessário, a totalidade do seu patrimônio. Depois tem a discussão quanto ao bem imóvel do casal, outra discussão. Mas, em termos de testamento, a liberdade é ampla. E aí o ministro Fachin conclui, dizendo que isso não é discriminar ninguém. Ele diz, prestigiar a maior liberdade na conjugalidade informal não é atribuir a priori menos direitos ou direitos diferentes do casamento, mas sim oferecer a possibilidade de voluntariamente excluir os efeitos sucessórios. Então, perceba que o regime da união estável que o STF equiparou ao casamento na ordem de desvocação hereditária não se confunde com o matrimônio. Se fosse idêntico os institutos, não teria sentido as pessoas optarem pelo regime menos solene da união estável. Tantos são institutos diferentes e muita gente vem e fala, está errado pensar assim. Está errado nada, está escrito na Constituição. A Constituição diz, é reconhecida a união estável e a lei deve facilitar a sua conversão em casamento. Eu já peguei comentário à Constituição, feito por alguns colegas civilistas, que vão dizer, a Constituição teve o intuito de dizer, ela teve o intuito de dizer que são institutos diferentes. O meu amigo, o meu amigo Nélcio, o meu amigo Cris, ele disse o seguinte, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, com todo respeito, mas interpretação conforme a Constituição é aquela que separa os institutos, não é aquela que une. A Constituição separou. Fazendo uma interpretação conforme, nós vamos unir. Não! Fazendo uma interpretação conforme, a gente vai separar. conforme a Constituição é separado. Verdadeira interpretação conforme é aquela que diferencia, na minha opinião, o companheiro, porque a Constituição diz, é reconhecida a união estável. Primeiro instituto, informal, simples, com a pretensão de aspas, facilitar sua conversão em casamento. Segundo instituto, formal, complexo. são dois institutos. Um instituto simples, informal, e um instituto formal, complexo. A Constituição pretendeu que esses institutos continuem assim. O primeiro, simples, informal, o segundo, complexo, ou formal. Então, aqui eu também destaco a lição de outro civilista, que está corretíssimo, que é o doutor Rodrigo da Cunha Pereira. Ele está corretíssimo quando ele diz que um dos pilares de sustentação do direito civil é a liberdade. E que se nós considerarmos o companheiro como herdeiro necessário, nós estamos acabando com a liberdade de escolha entre uma ou outra forma de escolher família. Eu escolhi a minha. Se a sua é diferente, parabéns a você. Mas eu não quero o instituto mais formal. Eu quis o instituto menos formal. E aí ele diz que já que esta é a última barreira que diferencia a união estável e que pode daqui a pouco não mais existir. Agora, qual é o fundamento constitucional dessa liberdade, meus amigos? O fundamento é aquilo que o professor José Afonso da Silva, o mestre de direito constitucional da Universidade de São Paulo, chama de liberdade matriz, liberdade base, liberdade de ação em geral, que é o famoso, pouco lido, mas pretensamente muito utilizado, artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa se não em virtude de lei. E não há lei que obrigue deixar legítima para o companheiro, porque o 1845 não aloca o companheiro na herança necessária, portanto, ele está em completo acordo com a Constituição. Por isso é que lá no Embar Declaratório, o STF veio e diz esse dispositivo não foi objeto da repercussão geral e ele ainda permanece incólume. Ninguém é obrigado a fazer ou não. Não me venha obrigar a eu fazer uma coisa senão em virtude de lei. Não estrague o meu relacionamento. Não cause o pânico na minha família. não há na liberdade testamentária de conviventes em união estável não há nada que justifique a restrição da aplicação da regra constitucional. Essa que eu acabei de ler. Se não o contrário. Por quê? Primeiro, a lei brasileira de regência, o Corte Civil 1845, não sofreu alteração legislativa até o momento e, segundo, a Constituição Federal chancela a diferenciação entre união estável e casamento. Em outras palavras, não há lei a impor restrição testamentária a um dos companheiros, menos ainda exigir legítima de metade herança ao companheiro sobrevivente, porque, segundo a lei brasileira, o companheiro não é herdeiro necessário. E também não se diga, como dizem alguns, que o Rolfo Madaleno diz um artigo que puxou por arrastamento. Eu acho que o Flávio Tartucci fala que foi implicitamente alocado herdeiro. Não existe isso. herdeiro por arrastamento, herdeiro implicitamente alocado. Que loucura! Que loucura! Implicitamente alocou o companheiro ao lado do cônjuge. Que loucura! uma norma restritiva, uma norma números clausos que tem que ser aplicada restritivamente. Não amplie, não coloque palavra na lei e deixe o companheiro morrer com a sua vontade respeitada. Se é respeitado em vida, ainda mais depois da morte, deixe ele morrer em paz. respeita a vontade do decujos e não coloca ilação doutrinária muito menos jurisprudencial para acabar com o relacionamento dessa pessoa se ela estiver viva. A decisão do STF nos embargos separatórios foi firme em atestar que o Código Civil que o artigo 1845 não foi objeto da repercussão geral e não houve discussão a respeito da integração do companheiro. Então veja, civilistas, o STF diz não houve discussão do companheiro e alguma doutrina do direito civil vem e fala ah, implicitamente houve. Meu Deus, o Supremo Tribunal Federal que tem a competência vamos dar o princípio alemão da competência competência ele é dono da sua competência competência e aí a doutrina diz eu revogo a competência da sua competência e me arrogo colocar palavras onde você está dizendo eu não decidi sobre esse tema é algo que à luz do direito constitucional do direito público eu sou publicista isso causa arrepios calafrios na gente então surpreende a imaginação de alguns colegas que tentam extrair do espírito do acórdão algo que o acórdão segundo o próprio STF no declaratório não pretendeu dizer ou mais algo que o acórdão fez questão de não dizer exatamente para não revogar a liberdade testamentária que o companheiro guarda no regime de direito civil brasileiro veja as belíssimas palavras do ministro Fachin o raciocínio que amplia o decisum gente que é hermeneuticamente aberrante isso é um aberrácio iúris tá pois não se amplia a norma restritiva de direito presta um desserviço me perdoe ao sistema jurídico das liberdades em nosso país pois a um só tempo se arroga a delinear a vontade de outrem como se para tal tivesse algum mínimo direito a isso e como consecutário atrapalha o desenvolvimento das relações afetivas porque causa pânico nos que pretende se consorciar livremente definir per se o destino do seu patrimônio após sua morte trata-se repito de analisar a questão sobre o prisma do direito civil e constitucional a liberdade tanto aquela que se tem em vida quanto a que se pretende seja respeitada depois da morte é subversível dos princípios constitucionais especialmente do artigo 5º inciso 2 que diz que ninguém é obrigado a fazer ou não fazer alguma coisa se não em virtude de lei pretender forçar os companheiros a se embrenharem num não pretendido matrimônio que eu chamo de casamento às avessas os institutos em questão união estava e casamentos são distintos com formalidades distintos e com efeitos subsequentes distintos à luz da liberdade que os cidadãos ainda tem de se consorciar estabelecendo as suas regras da união as suas a deles a do consorte nada de indigno ao companheiro sobrevivente o argumento da dignidade não cabe aqui tudo é da dignidade da dignidade humana que indigno ao companheiro ele não fazer parte do testamento então quer dizer que a dignidade tem apoio patrimonial o conceito você é mais digno ou menos digno segundo a mais herança ou menos herança que você vai receber o valor axiológico valorativo o conceito axiológico o pendão axiológico valorativo o principiológico do princípio da dignidade humana que vem do direito nacional de direitos humanos tem por base por esteio a figura do patrimônio não nada de indigno tem ao companheiro sobrevivente em aceitar os termos do que acordou em vida com o seu parceiro nada são maiores e capazes e o acordo é claro direito à liberdade não se confunde com dignidade humana olha a dignidade humana que dignidade humana quem atua com o direito nacional privado isso é muito claro se num país asiático apenas o primogênito herda então são são 20 filhos apenas o primogênito herdou os milhões do pai a dignidade humana do segundo não tem dignidade humana em questão patrimonial você não é mais digno ou menos digno pelo dinheiro que você tem é pela qualidade do seu caráter que história é essa de confundir dignidade humana esse tem sido baluarte para resolver todos os problemas da humanidade nós dos direitos humanos ficamos assustados o professor Virgílio Afonso da Silva também diz isso a dignidade de uma pessoa humana se é agora tudo então por favor então veja esses mesmos autores que entendem que o companheiro é herdeiro necessário por interpretação conforme a constituição certo de que para nós é verdadeira interpretação conforme a que separa as duas categorias muitos admitem portanto que os efeitos patrimoniais do casamento devem ser controlados pela exclusiva vontade das partes sob pena de se entronizar um viés econômico aqui Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt que dizem com muita propriedade sob pena de se entronizar um viés econômico que termina por desnaturar a essência do instituto tá certo e eles continuam ainda tratar o esposo ou a esposa como herdeiro necessário obrigatório é conferir ao casamento uma imposição de efeito patrimonial muitas vezes indesejada tá certo tá certo então portanto não há dúvida de que a tese lançada em repercussão pelo STF repercussão em geral alcançou apenas o 1790 do Código Civil para alocar o companheiro em pé de igualdade ao cônjuge no âmbito restrito do 1829 para regular concorrência sucessória e o cálculo dos guiões hereditários facultativos nada mais não se tem ampliação de companheiro no rol do herdeiro necessário e se vinga esse projeto de lei do IBDFAN que tira o companheiro do rol do herdeiro necessário a doutrina vai vir também dizer que ele tá implícito por arrastamento pelo espírito quer dizer a lei tirou e ele continua já colocaram o companheiro onde não tá tira agora o conje e ele vai continuar lá também né então veja não há eficaz da decisão do STF para além da decisão que é limitada como civil em seu fundamento chave isto é se o fundamento chave da decisão foi declarar inconstitucional um dispositivo do código civil não se pode avançar em ilação imprópria arrastamento em espírito da constituição para atingir outro dispositivo o 1845 que não teve sobre si recaído qualquer efeito decisório como o próprio supremo deixou claro na decisão de rejeição dos embargos declaratórios então tem absoluta razão mais uma vez o ministro Edson Fachin quando leciona que na sucessão a liberdade patrimonial dos conviventes já é assegurada com o não reconhecimento do companheiro como herdeiro necessário veja a terrível pandemia da covid-19 tirou do nosso convívio muitos jovens que não tiveram tempo para se programar para a morte de manifestar sua última vontade por meio de testamento muito desses sobreviventes hoje já pensam em testar como medida de última vontade à vista de uma pandemia com essas características com o falecimento súbito de um deles não seria justo para aquele que dividiu o patrimônio em vida que o outro fique com todo o seu patrimônio perceba a incongruência dessa solução isso é aberraço iúris poderia se dizer conclua-se um testamento se houver tempo a pandemia pegou amigos nossos aqui de Cuiabá que a pessoa foi detectada hoje entrou no hospital de noite morreu amanhã cedo entubado e não tem tempo nem para fazer um testamento particular em qualquer escritório de advocacia ou redigir chamar as três testemunhas na sua casa ler saber tudo o que tem assinar conjunto com três testemunhas não tem tempo mesmo assim é justo atribuir legítima de metade da herança a um companheiro que em vida nada teria se dissolvido a união mas repito o que está em jogo aqui é a liberdade meus amigos e o próprio STJ caiu nessa conversa o STJ em dois casos disse assim ah já equiparou nós vamos entender como herdeiro necessário eu fiz questão de analisar essa decisão do STJ que a doutrina do direito civil a maioria coloca ela é depois da decisão do Supremo obviamente mas ela é antes dos embargos ela é antes dos embargos essas decisões essas decisões que a doutrina tem citado como as primeiras perceba que ela é de março de 2018 os embargos foram depois então a decisão ficou no meio me parece que no afã de seguir o STF o que o STJ fez foi decidir contra a legem em afronta texto expresso de 1845 como se viu permanece incólume no direito civil brasileiro posteriormente a decisão do STF nos embargos me parece que não pode o STJ ou qualquer tribunal nacional volver ao entendimento de que os companheiros seriam herdeiros necessários porque eles não constam do rol taxativo do 1845 e aqui eu me refiro novamente a precisa novamente precisa a lição da professora Regina Beatriz Tavares da Silva que diz aspas a opção do Código Civil de 2002 sobre direitos sucessórios da união estável foi diferente daquela feita em relação ao casamento de modo que esse diploma legal regulou os direitos sucessórios do companheiro sem atribuir-lhes a herança necessária ou seja conservando-se a autonomia da vontade a quem vive nessa espécie de entidade familiar seria como dizer também me permitindo colher as palavras de Rodrigo da Cunha Pereira um atentado contra a liberdade das próprias pessoas de escolherem viver nessa união porque não escolheram casar quem casa escolheu casar quem está em união estável escolheu um outro regime que tem consecutários diferentes do casamento e que não podem ser igualados em todos os âmbitos o STF igualou em um tudo bem mas não pode ser igualado em todos os âmbitos e repito nada há de afronto a dignidade humana de quem maior e capaz conhecia as regras da união e aceitou violação de dignidade humana haverá não há dúvidas para aquele que vive o pesadelo de não poder destinar depois da sua morte o patrimônio que adquiriu per se a quem lhe interessar isso viola a dignidade humana do testador porque causa pânico na pessoa e eu terminaria antes então de arrematar com a questão testamentária colocando quatro argumentos que me parecem conclusivos colocados pelo professor Mário Luiz Delgado e eu peço venha aqui para resumí-los quatro argumentos que na minha opinião são conclusivos para o deslinde da questão primeiro argumento vou resumir o que ele diz assim eu fiz também no texto escrito que eu tive o prazer de fazer especialmente para esse encontro de hoje me trouxe muita felicidade que já compartilhei com todos primeiro a qualificação de cônjuge de companheiro decorre ou não das formalidades exigidas em lei enquanto no casamento as formalidades integram a substância do ato sem as formalidades não tem ato é uma questão de substância do ato na união estável ele existe formalidade como requisito para validar do ato então somente quem possui estado civil de casado portará o título de sucessor legitimário e ostenta a qualidade restritiva da liberdade testamentária aí sim tem a legítima dele situação jurídica de herdeiro necessário guarda relação direta primeiro argumento com as formalidades está correto a formalidade de um e de outro são diferentes as consequências são diferentes então a consequência da liberdade testamentária ela está ela é diretamente diretamente ligada como como questão como questão como questão a formalidade do ato de modo que a inclusão do companheiro como herdeiro necessário decorre das próprias distinções advindas das normas das formalidades a norma de formalidade não quis equiparar e não pode nem o supremo nem a doutrina pretender fazê-lo segundo argumento eu já suscitei o 1845 do código civil é norma restritiva de direitos o direito fundamental a herança meu Deus do céu não pode ser visto sob a ótica do herdeiro eu posso aqui estar confundindo não sei se foi Caio Mário um desses desses civilistas de school da geração anterior que eu estou que eu estudei pela obra deles eu não lembro se foi Caio Mário que disse isso fala olha não que eu não que isso seja uma verdade absoluta mas se não for Caio Mário vocês me perdoem me corrijam um desses civilistas já da geração passada de grande de grande desenvoltura no Brasil que disse olha isso é a porta aberta para o golpe do baú tá em outras palavras ele disse mais ou menos isso porque se a norma institui restrição ao livre exercício da autonomia privada restringe a liberdade de exposição eu não posso ampliar uma norma restritiva de direitos então portanto o rol é taxativo e não permite ao intérprete ampliar o seu conteúdo seria muito fácil uma pessoa que tem uma relação nova uma covid mostrou isso retira a pessoa do nosso convívio de um dia para a noite não teve não tem ascendentes e descendentes e também não tem cônjuge obviamente não tem uma relação plural aí com companheiro e cônjuge não tem isso só tem um companheiro ou companheira e esse companheiro ou companheira herda tudo tudo e ele quis fundar uma fundação cultural para ensinar música para as crianças carentes ele não pôde fazer isso e se pudesse só a metade tudo e tinha pacto de convivência estabelecendo os regimes da separação completa eu te pergunto a dignidade humana não tem que ser olhado sobre a ótica do testador ou daquele que pretendeu dar destinação ao seu patrimônio diversa terceiro argumento do professor Mário Luiz Delgado restringir a liberdade testamentária do autor de herança mostra absoluto descompasso com a realidade social marcada pela interinidade dos vínculos é interino dos vínculos conjugais notadamente nas uniões informais e aqui me perdoem novamente civilistas toda doutrina fala com paixão ligada ao companheira mulher sempre a companheira mulher e depois abre um capítulo no final da obra para tratar da união afetiva está errado a união é a mesma hétero afetivo ou homo afetiva tem que falar das uniões afetivas aí sempre a união homo afetiva fica lá no finalzinho agora vamos falar da união afetiva que agora vamos falar da união afetiva então sempre se adapta a obra para falar da união afetiva tinha que refazer o capítulo e dizer das uniões então sempre teve algo pensando ao cônjus mulher ah e ela vai ficar sem os bens quando você coloca isso na realidade homo afetiva você vê que não faz sentido porque está em descompasso com a realidade social marcada pela interinidade dos vínculos conjugais notadamente das uniões informais que se formam e se dissolvem mais facilmente do que o casamento diz ele sem falar na insegurança jurídica que resultaria da necessidade de reconhecimento judicial pós-morte da união está olha o caso do Gugu e tantos outros muitas vezes numa relação de simultaneidade com o casamento válido como se dá em grande parte das famílias recompostas todos sabemos disso sem hipocrisia e o quarto argumento que já nos debruçamos longamente o STF não se manifestou em momento algum sob a aplicação do 1845 a união da sucessão da união estável já falamos e portanto os debates travados no julgamento levam a concluir que o STF não só não quis assegurar ao companheiro o status de casado entre aspas como expressamente ressalvou a liberdade testamentária dele na união estável então qual a conclusão que nós podemos chegar que não sendo o companheiro herdeno necessário resta a possibilidade em tudo jurídica e que respeita a autonomia da vontade e do sistema de direito civil brasileiro e do sistema de direito civil constitucional porque tem guarida no 226 parágrafo terceiro da constituição o que pretende unir a constituição separa de ser celebrado o testamento sobre a totalidade dos bens do testador caso não tenha herdeiros necessários no caso descendente ou ascendente não faria qualquer sentido que alguém que em vida estabeleceu o regime da separação total falece e tenha seus bens decididos com um companheiro para quem não pretendeu beneficiar da mesma forma seria injurídico pensar que alguém que mantinha uma relação não formalizada possa haver compartilhado todos os seus bens particulares porque aqui nós não estamos falando quando não tinha pacto dos bens adquiridos na constância da união para deixar claro os bens particulares é o grande problema faz 50 anos que você tem seus bens particulares conhecer uma pessoa tem 6 meses morreu seria injurídico pensar que alguém que mantinha uma relação não formalizada possa haver compartilhado todos os seus bens particulares com um companheiro sobrevivente por não ter podido testar a completude deles aqui em direito porque metade ainda é muita coisa quem advoga sabe nenhum ser humano ainda mais no regime das liberdades constitucionais no estado democrático de direito pode viver com a insegurança jurídica vou repetir esta palavra que nós escutamos na advocacia todos os dias e o pesadelo de que a sua vontade será desrespeitada após a morte a dignidade da pessoa humana que tem servido para aclarar todos os problemas do poder judiciário deve começar a ser analisada na esfera da violação da vontade que torna a pessoa vulnerável no âmbito das relações das suas decisões unipessoais e muito vulnerável todo planejamento pessoal que se faz em vida e que se pretenda seja respeitado depois da morte deve ser fixado à base da vontade do interessado certo de que não traz indignidade ao outro convivente ninguém menos digno porque não logrou assenhorar-se do patrimônio que não é seu ninguém é menos digno porque não logrou assenhorar-se de um patrimônio que não é seu que dignidade humana é essa que argumento é esse que estão se utilizando dignidade humana é para outra coisa quando a gente foi estudar o direito nacional de direitos humanos vamos ver para que serve o princípio da dignidade da pessoa humana não é para uma pessoa se assenhorar de patrimônio que não é dela isso não serve a dignidade da pessoa humana a convivência verdadeira legítima em seu propósito não pode ter como ponto de atração um viés patrimonial pró-futuro talvez desejável a quem se locupleta mas absolutamente desgostoso a quem se programa em vida e percebe tanto por mudança jurisprudencial quanto por interpretações doutrinárias das mais cabulosas que o seu sonho não se realizará após a morte por não poder destinar o seu patrimônio a quem entende merecedor lá no 1789 do Código Civil está dito não havendo herdeiros necessários o testador só poderá dispor da metade da herança é claro que isso não vai ocorrer no regime da união estável porque os companheiros não são herdeiros necessários se se pretendeu formalizar uma união por meio de união estável e não por meio de casamento esse é um ato que deve ser reconhecido e respeitado porque resguarda a autonomia da vontade das partes e vem ao encontro do regime constitucional das liberdades não havendo testador repito herdeiros necessários poderá no regime da união estável testar todo o seu patrimônio a outrem pois não há legítima ser garantida ao companheiro se o testador tiver herdeiros necessários metade para os herdeiros necessários pode não incluir o companheiro nessa herança se assim for a sua vontade então é nesse sentido que tem esse projeto de lei do senado 3.779 quem quiser o número projeto de lei do senado 3.799 3.799 recém de 2019 que altera o dispositivo da herança necessária para colocar como herdeiros necessários apenas descendentes e ascendentes tira até o cônjuge e veja desculpa a ironia mas só faltaria repito caso seja aprovado o projeto virem alguém defender a manutenção espiritual do cônjuge no rol dos herdeiros necessários assim como atualmente tem feito no que tange ao companheiro então ampliar o que a lei pretendeu restringir repito é uma aberração e por fim eu acabaria dizendo que nesse atual cenário do direito brasileiro está cada vez mais complexo falar em planejamento sucessório eu sei quanto deve sofrer a advocacia o professor Wenceslau o professor Carlos Eduardo a doutora Daniela Echeverria tantos advogados que estão aqui quando um convivente vai procurá-lo no seu escritório de advocacia porque está muito difícil falar em planejamento sucessório pois todos os passos dados podem serem falsos uma liberdade cerceada não pode ser admitida por qualquer termo sobretudo na esfera privada e patrimonial autonomia da vontade esse princípio reconhecido nos países mais avançados não pode ceder a invasão do Estado Juiz e do Supremo numa esfera que não lhe compete intervir sobretudo quando os companheiros elegem para sua união um regime de separação de bens é ilícito é ilícito que depois da morte do testador a sua herança seja destinada exclusivamente a quem o testador não pretendeu beneficiar é ilícito se na dissolução da união em vida o companheiro não logra a divisão do patrimônio do outro muito menos terá pós-mortem à luz do que eu acabei de explicar então Tolito Equestio análise correta do tema sem paixões e fixada a base da lei código civil e constituição conclui na minha visão eu estou aberto aos debates ser absolutamente completa liberdade testamentária dos conviventes em união estável e na minha opinião isso tem que ser observado pelo juiz e tribunais quando da análise dos testamentos desses conviventes repito por ser ilícita qualquer interpretação diversa eu gostaria falei uma hora perdoe a extensão mas este eu acho que é um tema que merecia um esclarecimento preparei esse texto com carinho especialmente para esse encontro de hoje me sinto honrado de estar aqui ninguém não sou o dono da verdade mostrei a minha visão jurídica do tema que me convenceu juridicamente estou aberto aos debates e ouvir todos os colegas para que nós possamos crescer academicamente e todos saírem daqui melhores do que entraram especialmente eu muito obrigado e eu fico à disposição muito obrigado professor Valério agradecer a exposição brilhante e apaixonada sou Valério muito vibrante na tarde de hoje e eu tenho uma pergunta a fazer mas eu vou guardar e vou passar a palavra ao nosso colega nosso diretor como eu gosto de encher a boca chamar Carlos Eduardo para que ele comece aí a rodada de perguntas obrigado Venceslau eu queria primeiramente primeiramente agradecer fazer um duplo agradecimento aqui primeiramente ao professor Venceslau que mais uma vez nos honra com a possibilidade de participar mais ativamente desse grupo de pesquisa que tem muita honra e orgulho de participar os encontros Valério são quinzenais feito sempre com muita dedicação organização pelo professor Venceslau e participação temas e que somos expositores brilhantes então é um espaço que foi concedido aqui ao FMT para esse encontro de hoje um outro agradecimento ao meu amigo colega de universidade que tenho muita honra e orgulho de tê-lo como colega de universidade mas mais ainda como amigo e amigos são esses que a gente faz um convite e não titubeiam na resposta assim foi com o Valério quando eu fiz o convite para ele 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 não falou ele nem consultou a agenda dele não parou para pensar ele imediatamente aceitou o convite de estar aqui conosco e preparou eu fui testemunha porque à medida que esse texto ia sendo produzido primeiramente foi como ele mesmo disse o extrato para o conjuro ele se apaixonou verdadeiramente pelo tema na verdade a gente já já conversei em outras oportunidades com o Valério sobre esse tema e a paixão foi tão grande que já virou um artigo científico assim como ele não poderia deixar de passar essa oportunidade então registrou a ambos aqui o privilégio a honra de ter o espaço nesse grupo de pesquisa e ao Valério pela pela amizade e portanto o carinho assim eu disse a ele o carinho de se disponibilizar de expor o cuidado que ele teve para produzir esse texto então precisava fazer esse registro aqui também queria cumprimentar de forma muito especial todos que integram esse grupo de pesquisa sejam seus líderes eu queria aqui fazer um cumprimento a querida professora Renata da Federal Rio Grande do Norte que está aqui conosco cumprimento todos os líderes em nome dela todo o público presente aqui em nome de todos os alunos e alunas e um registro especial a essa outra grande amiga que é a doutora Daniela Echeverria que advogada bastante atuante na área de família e sucessões e acho que é uma grande honra também tê-la aqui conosco então cumprimento todos os presentes na pessoa da querida Daniela Echeverria bom dito isso eu acho que pouco fica por dizer mas esse tema justamente recorda alguém suscitou não me recordo a autoria pelo direito de não casar e aí por essa razão justamente a distinção entre esses dois institutos mas é uma questão que sempre nos faz angustiar temas que estão subjacentes a essa discussão que o Valério nos traz aqui porque muito além de uma isonomia não pretendida pela Constituição Federal porque como ele bem disse o texto diferencia os institutos e não haveria por que distinguir algo que dar o mesmo tratamento jurídico algo que talvez tenha uma distinção pela própria Constituição mas é um tema que nos traz questões relevantes e tão básicas e essenciais para o próprio direito civil por exemplo como é a questão da autonomia privada ou seja aonde fica efetivamente o exercício da própria liberdade em assuntos privatísticos que são estritamente ligados a assuntos em que em tese não deve haver uma interferência do próprio Estado é um tema que angustia e angustia por diferentes aspectos no que diz respeito a própria segurança jurídica porque o Valério em princípio a exposição dele justamente nesse sentido é angustiante e angustiante por não termos uma definição clara veja bem não pela lei mas pelo que se interpreta dela isso causa nesse verdadeiro pânico e esse sofrimento a quem talvez não tenha sua última vontade amparada e respeitada é uma questão também que poderia ir muito além na questão do próprio respeito às instituições é o papel de cada uma delas e aí a gente poderia estender muito além essa própria discussão assim é com este tema né e no próprio tema das sucessões e ao alcance efetivamente né se são só apenas a gente poderia por exemplo direcionar essa discussão no tema de sucessões e da união estável também do alcance né se estendem aos bens particulares e não particulares também enfim né é um é um terreno extremamente arenoso né Valério nossa conversa é antiga né sobre as angústias do direito civil onde é que nós perdemos a mão com o direito civil é eu gostaria de te ouvir isso onde é que a gente perdeu a mão com o direito civil olha é eu agradeço é Carlos Cadu essa esse gancho que nós vimos falando há tanto tempo né tanto na seara acadêmica quanto na própria seara profissional né nós somos advogados e tanto nos eventos que você mesmo tem nos proporcionado né com o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior tantas vezes que já veio aqui em Cuiabá e que é lidera esse mosaico aí de especialista dos quais vocês são ícones dessa rede maravilhosa aqui e em outros âmbitos da rede de direito civil contemporâneo eu acho que ele dá a resposta pra gente sempre né quando ele tá falando ele dá a resposta é o direito civil talvez ele tenha perdido a mão quando ele tenha soltado a mão da Constituição e agora se tenta retomar a mão da Constituição de novo né eu tenho no estudo desse tema esse tema eu já tenho eu escrevi ele agora mas isso me angustia na prática há alguns anos e eu vejo né eu acho que eu devo ter aqui da doutrina nacional todos os livros né esses mais conhecidos dos autores de agora né uns que eu citei e todos os outros eu devo ter alguns algumas dezenas deles e muitos das edições depois de 2017 acho que quase todos eu acabei recomprando apenas pra pra dizer que já estavam comentando entre aspas ou referindo-se a decisão do STF de 2017 e eu não vi uma questão constitucional debatida ah o Supremo disse fica por isso mesmo e o autor olha por arrastamento por interpretação por espiritualidade quer dizer eu acho que nós temos que voltar e o momento é aqui de vocês de o direito civil agarrar na mão da constituição segurar na mão da constituição federal aonde a constituição separa estão querendo unir aonde a lei retira estão querendo colocar a constituição ainda garante ainda nos dá o princípio de liberdade eu não sei se isso talvez seja muito forte dizer que o direito civil perder a mão eu não quero aceitar isso que o direito civil tenha perdido a mão tenha o que o trem tenha descarrilado sabe tenha descarrilhado e tenha e está aí perdido saiu do trilho mas eu acho que talvez voltar no trilho da constituição e o direito civil ser cada vez mais um direito civil constitucionalizado e internacionalizado e também porque não um direito civil comparado você vai na França em vários eventos tem eventos do Acivil Comparé do Acivil Comparé Nantes Sorbonne Panteão Assas Universidade Ex-Saint-Provence quantos eventos que eu fui que eu vi na França de direito civil comparado porque a gente tem que comparar também os institutos vamos pegar os países europeus vamos ver se não tem liberdade para o convivente né vamos ver será que eu posso colocar a palavra onde não está na lei será que eu posso pegar uma decisão do Supremo que diz eu não falei sobre isso ah não falou sim por tabela falou meu Deus a que ponto chegamos a que ponto chegamos é para vender livro de direito civil não sei agora eu acho que nós temos que nos agarrar a letra da Constituição o direito civil o código civil ele se sujeita à Constituição o Supremo quando colocou na ordem de vocação hereditária e alocou equiparou o companheiro ao conje ele fez uma equiparação constitucional aquele momento para se é cônjuge e está o companheiro por que não estaria sendo que o fato da união era o mesmo e aí a similitude o fator de descrime vejam que é diferente poderia entrar mas isso não significa que eu posso colocar o companheiro na herança necessária que é um outro dispositivo tanto é que se a lei vingar quando o conje for tirada da herança necessária ele continua na ordem sucessória uma coisa não tem nada que ver com a outra então quer dizer o Supremo deu uma equiparação constitucional mas naquele ponto porque a outra não é e ele fez isso com muita parcimônia e um dos ministros disse também mas eu acho que é isso o Supremo o direito civil tem que estar muito afeito à Constituição os civilistas tem que estar afeitos ao momento em que nós vivemos e analisar sempre as questões à luz também do direito comparado eu acho que se a gente constitucionaliza compare internacionaliza nós vamos ter um direito civil perfeito e aí como eu digo sempre muito me honra estar nessa rede colaborar com essa rede pela primeira vez nessa rede eu falo de um tema de direito civil puro nada aqui de direito internacional eu falei vocês sabem eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu falo de um tema de direito civil puro porque isso na advocacia tem incomodado eu falei olha eu vou falar sobre esse tema mas no fundo no fundo não é direito civil puro esse tema esse tema é baseado na Constituição esse tema tem aporte na Constituição então também é um tema que tem aporte no direito público tá então na minha opinião é isso no que eu puder continuar colaborando nesse ponto no direito internacional privado também no direito civil constitucional eu fico à disposição mas é isso talvez vocês tenham melhor a resposta do que eu viu Carlos Eduardo mas na minha visão direito civil não pode se desgarrar da Constituição porque ela é ainda ainda garante liberdade ao cidadão brasileiro eu só espero que o professor Wenceslau não faça uma pergunta muito difícil porque daí eu vou eu vou chamar o auxílio da professora Daniela Cheverri e do professor Carlos Eduardo professor Valério veja não é à toa estou brincando eu adoro esse amigo e a gente faz parte mesmo de pesquisas por coincidência o tema do direito comparado é um tema recorrente nas nossas reuniões é verdade então esse ano a gente recebeu o professor Alfredo Flores para falar de comparação jurídica professor da Federal do Rio Grande do Sul e a professora Vera Fradera que é um ícone foi minha professora era Maria Jacó de Fradeira era Maria Jacó de Fradeira professora em uma disciplina quando eu fiz o doutorado ela 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 estava na ativa da vida da madame Spinozzi é doutora na França e esse tema do direito comparado é um tema recorrente e eu acho necessário para que a gente tenha uma perspectiva crítica do nosso direito civil que a gente sabe que o nosso direito civil ele não tem as melhores porque ele não tem as únicas soluções nossos problemas são comuns mas a forma da gente encarar esses problemas da gente solucionar esses problemas varia de estado para estado mas assim os nossos problemas são problemas comuns esse problema de como lidar com a união estável é um problema que existe aqui e vai existir na Europa vai existir aqui na América Latina para você que gosta do direito comparado Valéria tem um livro coordenado pela professora Regina Beatriz tratado a união de fato é uma comparação com nove sistemas jurídicos diferentes foi publicado pela editora Almedina então ela ela juntou autores de toda a América Latina é da Europa também de Angola tem um país africano no meio um trabalho de fôlego um trabalho maravilhoso e tem um estudo introdutório dela e do Atalá Corrêa comparando esses trabalhos e comparando o direito brasileiro com o direito desses países porque o problema nosso Valéria que você pontuou muito bem eu acho que não é a questão de reconhecer a união de fato mas assim é a insegurança porque e a professora Regina fez esse levantamento muito bem a maioria dos países só vai reconhecer a união estável se ela for uma união registrada se houver algum tipo de formalização que é o caso do Brasil de Portugal é o caso da Argentina é o caso de outros países os poucos países que não exigem formalização exigem um tempo mínimo de convivência o Brasil não exige nem tempo mínimo de convivência é isso aí não exige formalização então a escritura pública não é elemento de existência é isso de validade a união estável não exige nem a coabitação é isso aí então cada um pode ficar morando na sua casa acabou não precisa de escritura pública não precisa nem comprovar tempo mínimo e você pode ter a união estável reconhecida e às vezes você nem como você está pontuando aí você nem sabia que tinha uma união estável com essa pessoa que você nunca declarou na vida e sabe o que é mais preocupante e você pontuou muito bem Valéria essa disparidade de tratamento com a união homoafetiva vi com muita preocupação recentemente duas decisões uma mais recente do TJ do Distrito Federal dizendo que não é necessária a comprovação de que a união é pública em se tratando de união homoafetiva por causa do preconceito da sociedade então veja como é que eu convivo com uma pessoa mas assim eu nunca exteriorizei essa união eu nunca apresentei essa pessoa para ninguém esse aqui é meu companheiro esse aqui é meu marido e aí depois de morto essa união vai ser reconhecida ao argumento de que as pessoas nunca quiseram dar a conhecer dessa união ao seu ciclo de amizades aos seus familiares com medo do preconceito isso para mim é preocupante e eu acho que é um desprestígio para as uniões homoafetivas claro claro parece legitimar a invisibilidade claro e você ocultar a união em vez de dar visibilidade você estimula a invisibilidade olha não precisa mostrar que a gente vai reconhecer mesmo que você não exteriorize a união isso para mim é muito preocupante se me permite a brincadeira se me permite a brincadeira à luz dessa decisão os 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 casais homoafetivos eles vão eles vão voltar a ser héteros porque bom agora não tem mais relação homoafetiva porque se eu morro daqui a pouco a piscina da minha casa está cheia de gente que eu não conheço então eles vão voltar a ser héteros porque olha e realmente isso desprestigia isso além de desestimular desprestigia e também uma discriminação às avessas porque as pessoas têm direito de escolher então agora um tribunal vem e diz que como a sua união não era pública bom eu imagino uma questão probante não era pública como logrou êxito como logrou êxito a parte na comprovação um pouco mais dificultosa mas isso veja é uma invasão é uma invasão a contrário do poder judiciário na índole privada da pessoa eu estou de pleno acordo com o professor Wenceslau olha nós não podemos nós temos que fazer um movimento no Brasil para que isso acabe um movimento no Brasil para dizer olha para de interpretar o código civil ampliativamente e para dessa paixão porque sempre é o cônjuge mulher que a mulher sempre foi o lado mais fraco o ponto mais fraco discriminada é historicamente mas olha já não passou isso é sempre esse ponto nunca se analisa a questão a luz da homoafetividade então é sempre isso ah é o cônjuge mulher que ela vai ficar sem casa que ela vai ficar sem a herança que ela vai ficar sem o dinheiro tá transforma isso para uma homoafetiva eu comecei a dar o exemplo concreto cidadão com 55 anos de idade conhece um jovem de 24 anos de idade mantém uma relação durante 7 meses morre abintestado ou com a expectativa de numa covid que quase quase morreu essa foi a verdade o caso foi concreto foi procurado não é mentira a pessoa foi internada e quase morreu falou olha eu estou preocupadíssimo porque era para eu ter ido semana passada já está em outro plano o que que aconteceria comigo doutor eu falei quer saber abrir no computador a decisão do supremo abrir três livros de direito civil falei pelo que estão falando aqui prepara tudo não mas eu nem conheço o moço ainda bem que eu formalizei prepara tudo tudo dele tudo ele falou mas tudo eu tenho 40 anos de trabalho tudo o que é isso e se eu fizer o testamento agora doutor metade continua sendo dele não é possível não é possível os civilistas a doutrina tem que olhar isso ou tem que se colocar no lugar o autor que está escrevendo o livro ele tem que se colocar no lugar do cidadão para ele ver que ele está falando besteira que é ilegal ilegal inconstitucional e anacrônico e aberrante se metendo na esfera privada de um cidadão que ele não tem o direito de fazer isso se eu estou vivo e eu fiz um pacto de convivência em que eu estabeleci que todo o meu patrimônio é meu notadamente bens particulares o que é meu é meu o que é seu é seu depois da minha morte eu desrespeito isso e é tudo seu o que é seu é seu o que é meu é nosso regime do código civil homem e mulher da separação do código civil de 16 tem dois fuscas um fusca é meu não tem dois fuscas o meu fusca é meio seu o seu fusca é todo seu um fusca e meio para você meio fusca para mim aqui piorou o regime do código civil de 16 os dois fuscas para você e nem o pneu e nem o escapamento para mim gente isso isso que estão falando na doutrina do direito civil brasileiro isso aqui está sendo gravado as pessoas vão ver ainda bem a minha posição quero que veja até para contestar ninguém é dom da verdade mas o que estão fazendo na doutrina do direito civil brasileiro é algo alguns autores que não passa em colume a sim menos a dois minutos de reflexão não sobrevive a dois minutos de reflexão e eu li alguns livros que é irreflexível de um ponto o Supremo falou e eu acho até que ampliou vai arrastando e o espírito é isso mesmo e está tudo certo gente essas lá ainda bem que tem grupos de estudo como esse rede de direito civil contemporâneo é isso aqui meus amigos todos que eu estou vendo aqui os 39 participantes que eu estou olhando vou olhar para um cada um de vocês agora é isso que nós é isso que vocês estão fazendo aqui vocês estão em um grupo de estudo de alto nível isso aqui é um grupo de estudo jurídico que não é para fazer ilação isso aqui nós estamos pensando vocês estão pensando o direito brasileiro e o direito brasileiro ele é pensado com gente séria e que coloca no papel o que é certo para influenciar sim os tribunais superiores de uma maneira científica de uma maneira jurídica e de uma maneira que passe pela prova dos nove que não que não seja derrubada com mínimos dois minutos de reflexão professor Valério eu acho que você pontuou muito bem o direito civil é um direito do cotidiano é um direito do sexo comum e eu acho que quando a gente volta as costas justamente para a pessoa comum a gente acaba gerando esse discreto em relação à posição dos civilistas mas eu quero passar para a professora Renata Oliveira nossa colega da Federal do Rio Grande do Norte que eu sei que ela tem uma consideração a fazer e depois da professora Renata eu queria passar para essa convidada tão especial a doutora Daniela Echeverria para ela se quiser também fazer a sua pergunta professora Renata por favor boa tarde a todos obrigada professor Venceslau obrigada Carlos por essa grande oportunidade professor Valério já o acompanho há algum tempo na área internacional principalmente e quero dizer que eu fiquei maravilhada não vou dizer surpresa porque eu não esperava menos mas fiquei muito entusiasmada e no seu discurso quando o senhor fala muito menciona muito faz muita menção à constituição aí é que ratifica aquilo que a gente vem discutindo há tanto tempo não é? que tem tanta gente dizendo que o nosso direito civil não é constitucional justamente por muitas vezes se faz o uso que não deveria fazer a interpretação que não deveria fazer muitas vezes se usa o princípio da dignidade da pessoa humana como se fosse um grande coringa e eu estava muito pensando na sua fala de um trechinho que até recolhi de Jorge Pinheiro que ele é professor da Universidade Clássica de Lisboa além de ser uma pessoa muito querida ele é muito técnico no que ele fala e tem um trecho do livro dele que ele diz o seguinte que o direito das sucessões refere-se à morte de uma forma não dramática já que ela numa perspectiva civilista não é o final independentemente de ter sido feliz ou infeliz é um fato jurídico que pode gerar obrigação de indenizar e que pode ter a continuidade dos seus efeitos por meio do direito das sucessões e aí quando se fala que é de uma morte pega a morte de uma perspectiva não dramática é justamente para colocar aquela ordem no trânsito social na sociedade e por isso que eu queria primeiro deixar muito consignado que concordei com tudo que foi explanado e fiquei também teve uma questão muito simples mas determinante que o senhor pontuou que foi a questão de se falar da união homoafetiva seguidamente e aí eu realmente eu sempre vi e nunca tinha tido esse estado que há algumas diferenciações que tendem a ser inclusivas mas acabam excluindo e essa é uma delas então realmente se é para equiparar por que que precisa falar de outra forma né e então assim queria não tenho nenhuma dúvida eu só queria aqui deixar registrado os meus parabéns pela última exposição e dizer que realmente foi muito proveitoso para todos nós um abraço a todos muito obrigado professora satisfação revela doutora Daniela doutora Daniela pronto boa tarde a todos é um prazer estar aqui né participando desse núcleo de estudos sempre sempre prazeroso poder aprender com com tão nobres figuras no mundo jurídico professor Wenceslau eu não tenho uma pergunta formulada advogo na área professor Carlos também colega querido né já estivemos aí em várias leads e entendemos que um acordo é muito melhor para as partes né professor Carlos então assim venho estudando já esse tema né e e até me me permitam falar que instigo sempre o professor Valério porque eu sou a fã dele número um então eu sempre instigo porque como ele é constitucionalista né e nós que que somos processualistas que somos civilistas nós sentimos isso a falta do do constitucional em algumas visões jurídicas né que vendem livros né então assim esse é o grande perigo né às vezes algumas algumas obras podem influenciar decisões né que que vão trazer sérios prejuízos né eu concordo com o professor Valério né com a a visão explanada também sou mais polêmica né da da retirada e do cônjuge também do do rol de herdeiros necessários também entendo aí que o parentesco em linha reta deve ser privilegiado né no mais se eu quiser deixar pra cônjuge ou pra companheiro ou eu compro e dou de presente né ou então eu testo pra ele fica mais bonito se é a minha vontade eu falo eu deixo tudo pro meu companheiro eu deixo tudo pra minha companheira ou quem sabe mais à frente deixo tudo pro meu cônjuge né independente do tipo de relacionamento que estivermos falando então assim autonomia da vontade deve prevalecer esse é o caminho mais seguro mais rápido né muito melhor do que nós queremos depois temos que fazer uma disposição né em vida de um direito que só virá pra nós pós-morte né então acho que esse caminho é totalmente inverso o caminho que o professor Valério adota né é o caminho correto a meu ver espero aí que todos os que isso seja um 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 tema agora que que volte né que que esteja em voga pra que realmente se corrija aí algumas imprecisões que passaram a ser defendidas em algum por alguns civilistas né infelizmente algumas como o professor Valério já nos ensinou aqui né que é é querer puxar puxar um assunto onde ele não deve estar né trazer uma uma questão se é restritivo é restritivo não tem por que ampliar né então eu só tenho a agradecer este momento de de aprendizado tá e desejo uma excelente tarde a todos grata pela pela oportunidade Obrigado doutora Daniela né acho que sempre é bem-vinda a chamada do nosso grupo a participação de alguém da advocacia né que tá aí na lei do fórum e o turnamento e como muitos de nós eu sou advogado também militante professor Carlos Eduardo Valério e aí o Valério ele ele trouxe um ponto que eu eu achei muito interessante da aproximação com o direito constitucional é interessante Valério a posição de alguns civilistas que diz que os constitucionalistas não entendem tanto de direito constitucional quanto esses civilistas constitucionalistas que aí eu não vou declinar porque a hoje está sendo gravada e veja a sua posição é muito muito mais de contenção do direito constitucional e preservação de certas liberdades no caso a liberdade de testar do que a posição desses civilistas que querem ser mais constitucionalistas do que os constitucionalistas né civilistas ultraconstitucionalistas que é uma ideia de promover a equidade né de equiparar e que eu acho que vai na trilha de um texto de Eric Jaime né que você conhece muito bem em que ele ele pontua os elementos da pós-modernidade e aí a tendência ao igualitarismo né então vamos equiparar tudo né vamos eliminar as diferenças mas me parece e eu já contuei isso em alguns textos também que eu estou pequeno com o Juque essa não foi a intenção do constituinte claro né quando o constituinte diz que deve facilitar a conversão da união estável em casamento ora se eu vou converter uma coisa em outra porque uma coisa é diferente da outra claro né e me parece que isso não não foi contra a a questão do pluralismo né de você reconhecer que existem várias entidades familiares que todas elas tenham a igual dignidade porque aí por exemplo meu irmão minhas irmãs são família minha né como meus filhos são como minha esposa também também é também faz parte da minha entidade familiar mas não é porque meus irmãos integram o meu núcleo familiar o meu núcleo familiar expandido que isso significa que meus irmãos têm os mesmos direitos e deveres em relação a mim que a minha esposa e os meus filhos claro agora e aí eu queria ouvir um constitucionalista de um internacionalista raiz né esses traços da pós-modernidade aí de Eric Jaime e aqui já na realidade do nosso direito e do nosso direito civil e uma outra pergunta você trouxe o caso lá do Google liberado e eu sei que em matéria de direito sucessório havendo patrimônio em vários países a gente deve abrir um inventário para cada país mas veja seria possível fazer um testamento com eficácia sobre a totalidade do patrimônio qual é a lei do testamento professor Valério porque no caso do Google ele tem vários domicílios ele deixou patrimônio aqui deixou patrimônio lá nos Estados Unidos eu não sei exatamente como é a disciplina no estado americano em que ele veio a falecer agora me parece que se não vivia casado não havia casamento ele realmente podia fazer um testamento excluindo a companheira me parece que havia essa possibilidade mas em matéria de testamento se o decústio deixou o patrimônio em mais de um país esse patrimônio pode ser objeto de um ato de disposição único ou eu teria que fazer um testamento para cada país levando em consideração um patrimônio deixado naqueles países eu agradeço excelentes colocações como sempre que também me permitem esclarecer um pouco melhor esses temas notadamente do direito internacional privado muito interessante vamos falar de Eric Jamie um pouquinho antes da tese do Eric Jamie vamos entrar então no direito internacional privado das sucessões no direito internacional chamado direito internacional privado das sucessões muito bem veja eu que estudei profundamente a teoria de Eric Jamie esse que você se refere é um texto dele chamado identidade em francês identidade cultural e integração o direito internacional privado pós-moderno foi o curso da AIA de 1995 publicado no Roquei de Cours de 1995 tá por aqui na biblioteca eu tenho dois exemplares do texto do Eric Jamie o que ele vai colocar lá ele vai colocar sim que a pós-modernidade tem uma volta a esse monismo que não é esse monismo do direito internacional privado do direito internacional público mas é o monismo do direito internacional privado é o monismo de tratados e leis internos é o monismo que entende a pluralidade mas também as desiguala também na medida das suas desigualdades então entendendo bem o texto de Eric Jamie quando ele coloca então o diálogo das fontes o que ele quer dizer é isso há particularidades que tem que ser analisadas com as suas próprias particularidades à luz de um diálogo entre fontes e se eu fizer no Brasil o diálogo dessas fontes até é muito interessante a sua questão porque até Eric Jamie entra aqui se nós formos ver se a gente fizer um diálogo entre as fontes nós vamos ver que diálogo dialogos duas lógicas há também aqui duas lógicas diferentes a lógica da união estável e a lógica do casamento então esse dialogos essas duas lógicas elas não se confundem num monologos numa numa lógica única então veja próprio Eric Jamie coloca esse diálogo duas então é um diálogo e não um monólogo das fontes o que se pretende fazer alguma doutrina do direito civil como bem colocado por você bem colocado pela professora Daniela Cheveria bem colocado pelo professor Carlos Eduardo bem colocado pela professora Renata o que se pretende fazer é um monólogo das fontes e não um diálogo das fontes então me parece que também com Eric Jamie nós chegamos à conclusão de que a solução dialógica a solução dialógica ela é melhor porque a solução dialógica é melhor porque a solução que entende as diferenças e que também nesse sentido trata as diferenças de modo também diferente então eu acho que o próprio Eric Jamie autoriza pensar se aplicar do diálogo das fontes aqui as fontes do direito civil em diálogo com a fonte constitucional lá do 226 parágrafo terceiro pensar também nessa perfeita e salutar divisão que faz a constituição entre união estável e casamento e não forçar a barra de quem quer se manter vinculado numa união de facto para que seja forçado a se casar e portanto ter destinação indesejada consequentemente do seu patrimônio e essa questão nos revolve também a execução do testamento celebrado no estrangeiro ou do testamento celebrado no Brasil e que possa eventualmente ser aberto no estrangeiro aqui veja bem envolve a questão da sucessão artigo 10 da Linde então a lei da sucessão artigo 10 eu estava enquanto me perguntava eu abri a Linde aqui para não errar de cabeça a literalidade da disposição diz assim a sucessão por morte ou por ausência obedece a lei do país em que domiciliado defunto ou desaparecido qualquer que seja a natureza jurídica e a situação dos bens aparentemente ela coloca o princípio da universalidade sucessória só que isso na prática é impossível é impossível direito nacional privado explica Linde errou não tem como a sucessão obedecer a lei do país em que domiciliado defunto por exemplo Brasil qualquer que seja a natureza e a situação onde estão situados os bens então ele tem bens em Nova York no Japão na Alemanha na Inglaterra na África do Sul no Chile no Equador eu não posso juiz brasileiro o juiz brasileiro não tem jurisdição sobre bens imóveis no exterior portanto essa no meu livro no curso de internacional privado lá no capítulo de sucessão eu coloco o item que eu acho que é o item 2.2 desse capítulo 6 que é o capítulo das sucessões eu coloco assim desuso de fato e insubstência de iuri da regra a regra é de fato está em desuso e juridicamente insubsistente ela não passa nem de fato e nem direito ela é válida então o que acontece no fundo no fundo tem que abrir uma sucessão em cada lugar e aí também o testamento isso dá mais dificuldade se tem bens ao redor do mundo não se arrisque faça um testamento em cada uma das localidades meus bens que estão no Brasil eu vou e faço um testamento brasileiro e meus bens queria ter os meus bens que estão em Paris todas as minhas casas em Paris os meus hotéis os meus iates tudo os grandes meus palácios europeus eu vou e faço um testamento lá exatamente porque esse princípio é subsistente então muitos autores criticam essa norma falando sério agora muitos autores criticam essa norma do 10 caput porque ela é irreal ela já foi abandonada pela prática há vários anos e teve uma 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 decisão do STJ em 2015 o famoso caso Susemil famoso caso Susemil e eles o STJ em 2015 sepultou de vez a universalidade sucessória e ele entendeu que o artigo 10 não assume caráter absoluto e ele exige a no direito nacional privado a conformação de outros elementos de conectividade que a depender da situação prevalecem sob a lei do domicílio do decurso como por exemplo a situação da coisa e a própria vontade do autor da herança ao outorgar o testamento então sua pergunta vem ao encontro dessa decisão do STJ não teria tempo agora eu peço até eu tenho um compromisso agora 16 horas no horário de Cuiabá mas o caso Susemil apenas para os colegas eu puxei aqui é o recurso especial 1.362.400 1.362.400 de São Paulo terceira turma relator ministro Marco Aurélio Belize julgado julgado em 28 de abril 2015 essa questão do testamento então sucessão aberta em cada país em que os bens se encontraram notadamente os imóveis e testamento também há de cautela para quem tem muito patrimônio ao redor do mundo faz um passeio pega um avião e ou faz um testamento ou mediante procuração e veja se o país admite também tem a questão da lei aplicável testamento por procuração se é uma questão de forma ou é uma questão de fundo às vezes às vezes o testamento nessa modalidade pode ser invalidado tá então tem várias questões aqui para que se faça o eu falei testamento o casamento por procuração se você quiser se você quiser eventualmente beneficiar outra pessoa etc tá enfim eu tenho uma 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 exemplar aqui quem se interessar por esse tema do direito civil internacional dos bens do direito de família do direito das sucessões das obrigações e contratos e do estatuto da pessoa jurídica não sei se nós temos algum algum tempinho quem se interessar é esse livro aqui deixa eu ver se vocês conseguem enxergar curso de direito internacional privado tá não sei se o professor Wenceslau tem se não tiver o professor Carlos Eduardo deve ter eu teria o maior prazer em enviar um exemplar agora vai sair a nova edição opa eu terei o maior prazer em aceitar o professor Valério eu lhe envio amigo com alegria bom não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta ao professor Valério e ele falou que tem hora né não não tem mais alguns minutinhos aqui tem ainda mais uma uma um tempinho eu fico à disposição dos colegas mas eu acho que a gente pode e se encaminhando então quero agradecer mais uma vez especialmente aos amigos de Cuiabá né por haverem feito o contato convidado professor Valério pela organização da reunião de hoje nós então nos encontramos novamente em novembro essa aula vai ficar gravada e vai ser postada no Youtube eu vou compartilhar depois o link no Youtube e mais uma vez então agradecendo a todos pela presença e pela participação na reunião de hoje de hoje Obrigado.